Vamos ver sobre o caso que aconteceu ontem à noite lá em Paissandu. Uma briga de bar. Houve uma confusão no estabelecimento e aí a família de uma pessoa envolvida, um funcionário da prefeitura, foi lá e tirou ele, levou ele pra casa, falou, para, há uma confusão. E aí, de repente, ele saiu, sumiu. E, de repente, apareceu uma outra confusão. Ele estava armado com facão e com revólver. Parece que ele tinha dado, acho que, uns dois tiros lá no local e a polícia foi acionada. Quando a polícia chegou para fazer a detenção, mandou ele deitar no chão, ele estava com o facão na mão, mandou ele deitar, falou, sorte o facão. E aí ele teria sacado da arma e apontado em direção dos policiais. Os policiais não pensaram duas vezes, atiraram e atirou e matou. O corpo dele foi velado lá em Paissandu. Uma pessoa bastante conhecida lá em Paissandu. Mas por que será que ele apontou a arma para os polícias, meu Deus? Coloca a reportagem no ar. Marcas de tiros espalhadas pelo muro. Foi nessa esquina que o funcionário da prefeitura de Paissandu, Eferson José Pereira de Vasconcelos, de 62 anos, teria entrado em confronto com a polícia, onde acabou morrendo. De acordo com a polícia, o funcionário público estava em um bar momentos antes onde teria se envolvido em uma discussão. Familiares dele foram chamados e o levaram para casa. Mas chegando lá, ele inconformado, quis voltar para a rua. Se armou com um facão e também com um revólver. E veio aqui, onde acabou se encontrando com um grupo de pessoas, pediu cerveja, eles não tinham e começava aí toda a confusão. Bastante nervoso, Eferson teria dado dois tiros para cima. Quando a PM chegou, o funcionário público estava com o facão em punho. A polícia pediu que ele colocasse no chão. Mas ele teria reagido, sacado o revólver e apontado para os policiais. Momento em que teria havido confronto. Eferson levou a pior, foi atingido e morreu na hora. A perícia do Instituto de Criminalística esteve no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Maringá. Em nota, a prefeitura do município de Paissandu lamentou a morte do funcionário público e decretou três dias de luto. Tá aí, agora é aberto o inquérito policial, tanto militar como na delegacia, para apurar como foi a abordagem da polícia no local. Mas teria sido isso mesmo que ocorreu. Porque tem testemunhas lá, que estavam lá, inclusive, que acompanhou ele dando os tiros ali antes da chegada da polícia. Lamentavelmente, na abordagem, os tiros foram... Acabou atingindo e foi fatal ali para esse rapaz bastante conhecido ali em Paissandu. Então, vamos lá.